Rapaziada, eu não vou nem falar, mano. Você já sabe, né? Deixa o like aí no vídeo aí que eu tô de olho, filho da peste. Chegou muito código pra mim aqui hoje, rapaz. O que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Oxi, o que é isso aqui, mano? Nova Era. Ai, que miséria essa aqui, rapaziada. Oxi. Fica frio aí. Não entendi, mas compreendi. Tá bom. Ó, se liga, rapaziada. Oxi. Meu amigo, é cada coisa que a galera inventa que não dá pra entender, velho. Conselho. Mano, vou sair disso aqui, velho. Que meu amigo. É cada coisa que eu fico perdido, não entendo, rapaziada, meu amigo. Ó, antes de abrir os codiguinhos, eu vou pegar umas coisitas aqui, velho. Ó, eu vou pegar logo a Juliette, rapaziada. Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Chegou muito item pra mim, velho. Muito item raro, rapaziada. Você tá doido, velho. Oxi, ó. Porra. Eu já vou logo pegar na pedra, rapaziada. Porque não é igual de pedra, tá? Eu também. Beleza, rapaziada. Deixa eu ver o que é mais tem para mais aqui, velho. Ó, se liga, rapaziada. Se liga só o tanto de codiguinhos que chegou pra mim, ó. Primeiramente, ó, esse aqui, tá ligado? Essa prancha aqui, tá ligado? E essa miséria aqui. Já vou logo abrir, rapaziada. Mano, chegou muita coisa, velho. Chegou isso. Ó, ó o tanto de coisa, rapaziada. Você tá doido. Muita coisa, velho. Olha isso, rapaziada. Uma... Oi, quem quer codiguinhos? Olha isso, mano. Você é doido, rapaziada. É muita skin, velho. MP40 da incubadora. Skin da incubadora. Ô, Flaptease é muito bom ser influenciado. Olha essa skin, rapaziada. Como eu sou bonito. Como eu sou forte. Olha que skin foda. Mano, quem curtiu, velho? Mano, quem curtiu, velho? Deixa o like aí. Se liga só, rapaziada. Olha esse cabelo, rapaziada. Eu tenho vontade de puxar esse cabelo, velho. Então ele é? É. Isso, é. Olha isso, rapaziada. Você é doido. Você faz skin rara, rapaziada. Tem condição, não, viado. Como é bom ser influenciador da garena, viu, rapaziada? Você tá doido, velho. Se eu pudesse... Olha que barulhinho satisfatório, rapaziada. Que delícia, mano. Oxi. Ué? Cadê o código, hein, mano? Foi roubado. Ah. Oxi. Ó, se liga, rapaziada. Oxi, ó. Ó. Parece um peixe, mano. Ué? Você parece burro. Oxi, rapaziada. Que misera é essa, mano? Ó. Mano, chegou muito item, rapaziada. Tem mais item, filho. Tem mais item, rapaziada. Se liga só, mano. Tudo isso? Olha esse machado, rapaziada. Você tá doido, viado? É o machado da morte, rapaziada. Que isso? Misericórdia. Satanás. Você é louco, rapaziada? Vocês acham que acabou, rapaziada? Sim. Tem mais coisa ainda, filho. Maracas. Tem muito mais coisa. Se liga só, rapaziada. Ó, se liga nessa dancinha aqui, filho. Toma. Ô. Que isso, rapaziada? É a dança do pinguim, mano. Que top, rapaziada. Curti demais, moça. Tem mais coisa ainda, rapaziada. Não acabou, não, rapaziada. Cadê? Ó. Meu amigo, que delícia de código, mano. Você é doido? Olha isso, rapaziada. Ó. Camiseira. Você é doido? Vou até ver de novo isso aqui, velho. Que meu amigo... E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Que top, rapaziada. Mano, tô de boca aberta, viu, rapaziada? O que é sentido? A Garena me surpreendeu, viu, rapaziada? Você tá doido, mano. Você é louco. Olha isso aqui. A famosa barba do Black. Mano, essa barbinha aqui já deu trabalho nesse jogo, viu, mano? Você é doido, rapaziada. Uxi, ó. Papai Noel da Deep Web, mano. Olha essa barbinha, mano. Uxi. Barba preta, velho. Que miséria essa aqui, rapaziada. Uxi. Você é louco, rapaziada. Que top, mano. Mas olha quem quer diamante. Quem quer código, acho que acabou, rapaziada. Tá brincando comigo. Mas se é louco, eu tô dito que eu ganhei, filho. Você tá doido, rapaziada. Agora, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eu vou tentar pegar umas skins que domina o Royale. Ó, essas skins que eu não tenho, rapaziada. Então, como nós temos diamante de graça, o que nós faz? Não sei. Nós pega. Tá bom. Tá ligado, rapaziada? Mas, como eu sou um cara azarado, vai ser a última, como sempre, né, rapaziada? Fazer o quê? Eu tenho certeza, vai ser a última, como sempre. Se não for a última, eu dou a minha bunda. Fala o mesmo, rapaziada. Caralho. Ah, não. Aí não. Uxi, como é que é, rapaziada? Ó, uxi, dessa vez o pato não dança, não? Beleza. Que merda, hein? Não entendi, não, mas beleza, rapaziada. Ó, se liga só, rapaziada. É, vai ser a última, eu tenho certeza absoluta, mano. Uxi, ó. Já ganhei a coisa que eu tenho, velho. Não quero isso aqui, não. Eu quero a skin feminina, rapaziada. Eu quero a skin... Ó, ganhei uma vassoura do Harry Potter, velho. O quê? Uxi, que miséria é essa. Vai ser a última, como sempre. Garena, você tá me tirando, Garena? Não, ninguém sabe que ia ser a última. É impressionante o azar que eu tenho. Eu vou ter que dar a bunda, rapaziada. Como é que é, rapaz? Vou ter que dar a bunda ao vivo. É brincadeirinha só, viu, rapaziada? Você é doido, velho. Ó, se liga, rapaziada. Agora eu vou colocar uma partida pra vocês, mano, que eu joguei o Flap... Ô, rapaziada, Flap 6, mano. Eu joguei parecendo o hack, rapaziada. Como assim? Não entendi. Mano, eu tava muito com a sense, rapaziada. Tá, mano. Eu juro pra vocês aí que eu tava de hack, rapaziada. Que você é doido, tem muito capa, velho. Você é doido, rapaziada. Deixa o like aí que eu tô de olho, hein, mano. É, mano, é nóis. Eu fico perdido. Muita gente, velho. Toma. Vai ter um cocô aqui? Ah, não, não é, não. Foi mal, eu achei que era o Thresh, velho. Foi mal, isso. Foi mal, velho. Eu só falei isso. Eu achei que era o Thresh, velho. Foi mal, velho. Ai, vontade de cagar, velho. Que nojo. Caralho. Obrigado, trilhão. Boa, não vai ser amassado, velho, de certeza. Bete um lá, bete um lá. Bete um lá, bete um lá. Boa, Laércio. Faustino. Olha o peito, viado. Quem foi? Fui eu. Ai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Focaba, drag. Bota um tac no maceio que eu te mato no maceio. Onde que ele vai abrir? Pra falar que eu vou abrir que serve. Ele vai abrir lá no mapa. Tomei capa. Caralho. Porra. Essa palavra é 3, velho. Deu bem 1, velho. Deu bem 1 também, hein. Quem foi? Ah, pra esquerda aí. Duvido que eu ganhei pra esquerda. Duvido, diabo. Dá pra ir fazer do ladinho do negócio pra você matar mais um outro que possar. Vai, vai, vai. Nossa! Deu bem capa ali. Derrubei 1. É por isso mesmo, seu otário. Não caiu meu corrente, velho. Derrubei 1 aí. Você tá brincando no pixel, seu cocô. De bola. Ih, você caiu, seu otário. Ruizão. Otário. Não, tu lixo. O quê? Ah, tá. Eu quero fazer do lado. Ah, mas você tá na garagem. Ih, teste, morreu igual o cocô, viado. Nem clicou. Vai virar ele mó cruzão, cara. Foi por isso mesmo, perda, velho. Que bugado fica, cara. Ah, vai fuder, mano. Peste, tá morto. Ai, ruim. Mano, me duca. Cara, vem. É um cara aí, velho. Becapa neles aí, N. Não, becapa neles aí, né. Boa, boa, derrubada. Vamos chamar aí, não tô as fotos aí, mano. É porreboot, né? Oxi, porra que é, né? Um demônio. Derubou? Pô, foi mal, viado. Desfugou alguém da calça. Ai, caralho. Toma. Maceou também. É, mano. Jovem um lá. Você quer regedite? Agora eu vou ter que ruxar e você te matar ruxando. Tá achando isso? Tem um cara bugando pixel. Cara, nem tá sujando. Mas tem dois aqui. Ah, eu não sei se ele que tá na base. Tá nervoso, tá? Ruim, ruim, ruim. Toma. Ah, velho. Pode salvar, pode salvar. Entrou lá, você entrou. Caralho, que nem tem como não, velho. É, se perde, não tem como não, velho. Todo dia tem uma merda. Ah, vai me atrapalhar. Entendi. Ah, me detou, velho. Parou de espertinho. Esquecido que eu tinha trocado a ajuda. Puxi. Ué? Ah, o cara me atrapalhou matar um cara aqui, velho. Toma. Ah, sai fora. Dá um olho. Tem dois aqui? Não, nem tô dentro. Ruim, ruim. Quem manda emote é ruim. Ruim, ruim. Vou denunciar. Ai, meu porra. É muito tóxico. Tô. 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 Eu não acho que esse é o otário. Eu não caiu, seu bolo. Ah, que mentira, velho. Tá dando como eu tava andando, caralho. Então, então, eu sei que você anda assim sim. Eu tinha tirado de lá e te bateu, otário. Trash, pode me mentir, velho. Pode me mentir, velho. Tô falando que eu caiu na minha live. Mas você atravou aí, velho. Caiu. Aham. Ele caiu, bug. Fala a verdade. Eu não caiu, velho. Mentira, mentira. Eu sei que você não caiu, Trash. Você não vai mentir pra mim, não, cara. O Trash, vai mentir lá pra mim, velho. Nossa. Toma. Toma. Cara... Não, não. Quem caiu, FD? Quem caiu? É o Amelie. Pô, tô muito bom. Vou salvar essa partida aqui. Vou postar, velho. Aí, FD, mata, mata, FD. Toma. Mata o FD. Não sei se tá muito ruim. Não tô gostando. Tô vendo. Cadê? Eu quero o voo. Só tinha medo, estamos preparados. Bora, macho, macho, macho nele. Bugou o meu ladrô, velho. Ai, não buga, não. Puxa, 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 tem mim. Ele voltou já. Toma. Ele já matou ali. Teste aí também, tá? Tomando o peito, é impossível. Ficou leite. Olha isso, meu Deus. O colete foi estragado. Você tá cortejado. Toma. Toma. Quem é esse aqui? Ah, dei capa aí, meu Deus. Se eu te mato, eu sei, viado. Eu ia amassar todo mundo, velho. Eu tava miado, tá? Tava miado, cara. Olha aí, tá? Ele tem dois que miado, cara. Ah, mentira. Tem um cara... Toma aí. Porra. Quem que é esse cara? Quem que o cara tá no direitinho? Nem fodendo. Ficou só de coquinho. Tomou 30, filho. Ah, não. Toma. Ele tá telando, velho. Cagou, viado. Tô telando, viado. Tô telando, não. Como que eu tô telando? Não, é de TN, pô. Ah, tá. Ah, esse voque é doido, viado. Esse voque é doido, velho. Que porra é essa, voque? Esse cara vem mesmo, dog. Aqui tem coragem. Deitar para o... Oxi! Ah, me travaram aqui, velho. Tá, me prepararam. Cara, tá todo mundo aqui, velho. O Gilo travou, velho. É, foda. Não, rapaziada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tomando na bunda, viado. Vou postar a minha, viado. Eu vou postar a minha aqui, viado.